Um abraço para quem está assistindo na internet lá em Ponta Grossa. Um abraço. Um abraço. Eu sei que já faz frio, mas toca o dia levar pra praia, pra São Paulo, pra Coreia, pra Himalaia. Eu quero que as tuas lentes me retratem. Não quero que você me remédia assim. Você sabe do meu gosto, então arrisco te ligar, somos só. Nós dois, no telefone que não para de chamar, somos sós. Nós dois, mas isso a gente pode consertar. E se a gente quiser ficar sozinho, a gente faz. Assim é só você me olhar. Que logo eu te pego pela mão pra me levar. Eu sei que você pediu pra eu me afastar. Não sei se ainda vale, eu só queria confirmar. Eu quero que a gente se retrate, que a gente se refere, se coloque nas paredes. Eu quero que eu te mereça. Eu quero que eu olhe dessa forma há tanto tempo. Por favor, pareça. 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 VALUEX VALUEX REFUSI VALUEX